Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão de Itapipoca. Eu estou aqui na avenida que liga Itapipoca, né? Ali é próximo ao posto Baleia. Até ali, do lado do motel ali, né? Vou mostrar aqui pra vocês uma... Esse vídeo aqui é meio que uma denúncia e meio que... Um cuidado pra quem vai passar por essa avenida aqui, entendeu? Tem muita gente que é despercebido, muita gente bebe, né? E se embriaguez, se embriaga, né? Quer dizer? E aí... Aqui é uma avenida muito perigosa, entendeu? No caso de... Quem vê aqui, eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Pronto, ali, ó. É o posto Baleia, pra lá, né? Pra lá é o posto Baleia. Pra cá é onde eu estou falando. Tem sido um lugar, um palco, né? De muitos acidentes fatais, entendeu? Você pode ver aqui, ó. Olhando aqui direto. Quem não conhece, pensa que é uma avenida reta, né? Uma avenida que vai direto, né? Olha o cara vem aqui com tudo, tá vendo? O cara vem aqui com tudo e quando eles bebe. Entendeu? O cara bebe e não enxerga nada, não. Lá tem um... Não tem nenhuma... Como é que chama? Não tem nenhuma indicação... De que ali vai ter um retorno, entendeu? Porque o certo ali era ter uma rotatória. E... Se a pessoa não se ligar ali, né? Até pra quem já sabe, se não se ligar, pode passar direto. E quando passa direto, aí é que tá o problema, entendeu? Vou virar aqui mais pra cá, ó. Quem vê, pensa que vai direto lá, a pista lá, tá vendo? Não vai direto. Eu vou chegar mais perto ali pra vocês verem... Como é, viu? A situação. Vamos lá. E aqui, pessoal, é o lugar onde eu falei pra vocês, ó. Eu estava lá, ó. Tá vendo? Eu estava lá. Fim mais pra frente aqui um pouquinho. Mostrar aqui já já o porquê que eu falei. Aqui é onde eu estava. Certo? Mostrando pra vocês. E aqui, ó. É onde eu falo que a pessoa pensa que ia direto, entendeu? Inclusive, aqui é um lugar fatal, certo? Lugar que já morreu muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Ali ainda tem um plano de um rapaz ali no chão, ó. Acho que foi de... Antes de ontem. É antes de ontem, foi. Tem um plano ali do rapaz ali no chão ainda. Tá vendo? O que acontece? Muita gente que vem daqui... Muitas vezes, essas pessoas estão embriagadas, né? Beberam aí nas festas e tal. E aí, quando eles vêm... Eles vêm por aqui, ó. Né? Ou passa direto com tudo e bate lá, ó. E... Aqui, como muita gente tem falado, denunciado que aqui era pra ser um... É... Como é que chama agora? Esqueci a palavra, cara. Era pra ser uma rotatória, né? Era pra ser uma rotatória. Que ligasse tapipoca, fortaleza, praia da baleia, Né? E... A montada. Mas em vez de ser rotatória, fizeram um retorno. Ali tem um retorno ali, ó. Lá na frente. Tem muito vento aqui agora. E aqui, ó. Laticar. Virar aqui. Tem um retorno lá na frente lá. Onde o carro tá virando lá na frente, tá vendo? As pessoas querem... As pessoas querem um retorno aqui, certo? Aliás, as pessoas querem uma rotatória aqui. Não um retorno. E aqui, ó. Era pra ter uma sinalização. Deu? Pelo menos aquelas grades lá, que eu esqueci. Eu não sei nenhum nome agora daquelas... Que negócio lá. Geralmente tem na serra, né? Aquelas... Aqueles ferros assim, ó. Né? Com a serra apontando pra lá. Porque quem vende lá, no escuro... Que essa avenida aqui é muito escura, certo? Desculpa aí, pessoal. O barulho de vento tá aí, pessoal. Porque hoje eu vim despreparado. É... Essa avenida aqui... Que liga aqui o Mix Mateus. Que liga ali a Praia da Baleia. É muito escura. Muito escura mesmo. E pra cá também. É muito escura, ó. Inclusive, agora eles estão colocando uns postes lá agora. Tá vendo? Foi tudo colocado uns postes recentemente. Mas ainda tá sem energia ainda, certo? É... E o que o pessoal tá falando muito é sobre... É sobre isso. Aqui é um lugar que já morreu mais de 10 pessoas. Não exatamente aqui, entendeu? Mas ali. Aquele ponto lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Por que que morreu tanta gente ali? Então, pessoal. Como eu tinha falado pra vocês, né? Eu estava ali naquele ponto lá, ó. Lá perto daquele posto de gasolina, né? Mostrando pra vocês lá. Um dos pontos... Que é... Um perigo, né? Pra quem vem aí... Quem vem aí... É... Da avenida lá do centro, né? Não... Cuidado com a velocidade aí. Pra não passar direto, certo? Pra não acontecer o que já vem acontecendo há algum... Alguns tempos, entendeu? E aqui é... Onde eu falei agora há pouco tempo. É um dos lugares que... É um dos lugares que mais matou gente aqui... É... Em Itapipoca, certo? Ali, ó... É a defossa, né? O núcleo de perícia forense de Itapipoca. No momento ali tem... Três carros lá dentro. Três carros de perícia, né? De trabalho deles. E aí, ó... O que acontece? Aqui... Por que que aqui é um lugar perigoso? Como eu falei pra vocês, né? Anteriormente... Aqui não tem iluminação nenhuma, pessoal. Aqui não tem. Não tem. Daqui até chegar lá no posto... No posto lá... E... Lá na frente lá, ó... Lá de quem vai pra Guarani, certo? Lá aqui até lá não tem... Luz, né? Aqui é um lugar muito escuro. À noite... Não dá pra chegar lá... Se você não tiver com o farol bom... E mesmo assim ainda pode acontecer alguma coisa, entendeu? As pessoas vêm aqui, ó... Desse lado aqui... Espera aí que tá ventando muito, pessoal. Espera aí. As pessoas vêm por aqui, ó... Onde esse carro vai entrar aqui agora, certo? O que acontece? O certo, ó... O certo é fazer isso aqui, ó... E... Né? Nenhum carro tá indo ali agora, ó... Se não tiver ninguém vindo... É a pessoa entra, entendeu? O que acontece? Muita gente que é inexperiente em... Pilotando a moto, né? Pilotando... Geralmente o acidente aqui é de moto. A pessoa vem aqui direto, ó... Quem que vem aqui... Deixa eu virar aqui, peraí. Tá muito bonito. O jeito que a pessoa vem aqui, ó... Ela passa direto aqui. E quem vem desse lado aqui, pessoal... E quem vem aqui de Fortaleza... Do lado sentido de Fortaleza... Quem vem daqui, né? Eles não vêm devagar... Vêm com tudo. E eu garanto pra vocês... Eu já vim por aqui... Não dá pra ver nada, entendeu? Até que... Ó... Quando o cara vem aqui... Que o farol vira pra lá... Meio que a moto... A moto fica meio que apagada, entendeu? Não dá pra ver muito bem. E com a velocidade que a pessoa vem ainda... Pode bater, entendeu? Ó... A pessoa vem aqui... Ó... Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho. Faz derreito aí, ó... Tá vendo? Faz derreito aí. O que aconteceu agora? Aí quem vem aqui não dá tempo de desviar. Aqui é um dos lugares que... Mais teve acidentes... Aqui na cidade... Com vítimas fatais, né? Por isso que a pessoa... Tem muita gente querendo aí... É... Pedindo, né? Que fosse feita uma... Uma rotatória. E não desvio como esse aqui. Certo? Retorno. Obrigado a todos os pessoal... Que assistiram o meu vídeo até agora, né? Espero que tudo seja resolvido, né? E se você gostou desse vídeo aqui... Pessoal, tá aparecendo mais alguns vídeos pra vocês aí na tela. Com certeza vocês vão gostar muito também, tá bom? Então tchau, galera. Até a próxima.